Hoje é um dia especial, é o meu book haul de aniversário e melhor do que, porque como se eu não tivesse poucos livros para ler, obviamente, vocês sabem que eu tenho pouquíssimos, não há nada, não há nada nestes anos para ler. Eu, este ano, recebi uma mochila recheada de livros. A mochila, já agora, é uma mochila que é feita de tecido, que tem reaproveitamento de plásticos dos ancianos, e eu precisava de uma mochila que me coubesse no meu computador. Mal posso esperar para ser rei, não, para eu usar a mochila. Pronto, e agora vou-vos mostrar os livros que estão cá dentro, que são alguns. Na verdade, o livro que eu tinha, o livro que depois tinha, os livros são todos em segunda mão, não sei se já disse isso, mas fica, já é. Portanto, se não se assustem com a quantidade de livros. Os dois primeiros livros, não era suposto ser este, era suposto ser os diários da Sylvia Plath, porque na altura que eu fiz a encomenda, supostamente, esse livro estava em segunda mão, disponível no site, onde eu costumo comprar sempre os livros em segunda mão. Mas, entretanto, eles não, das duas, uma, ou aquilo era o erro, ou demasiadas pessoas tentavam comprar o livro, e houve alguém que ficou a sujar meu dedo, nesse caso fui eu, que não fica com o livro, mas eles devolveram-me o dinheiro. E eu aproveitei para investir em outros livros, que fazem parte de uma série que eu estou a colecionar. Neste caso, é a série do Will of Time, The Will of Time, do Robert Jordan, e por isso mesmo, este é o 6º livro, Lord of Chaos, e o 7º livro, A Crown of Swords. Vocês dizem que tem uma falta de tudo, que tens um livro de cada, com cada capa, não faz mal. Literalmente, esta é daquelas séries em que eu vou ter paperbacks, hardbacks, e sabe-se lá mais o quê. Depois, de seguida, há um livro que por acaso é repetido, porque eu tinha esperanças antes de o comprar, que tivesse histórias diferentes daqueles que eu efetivamente já tenho, mas não tenho. Portanto, eu tenho que pensar em algo para resolver isso. E então, o livro é The Stories of Ray Bradbury, volume 1 e volume 2, e, por acaso, são de editoras diferentes, porque esta é da Granada e esta é da Grafton, mas, sinceramente, vocês olhem para as capas e para mim isto é da mesma editora. Mas pronto, eu já tenho uma edição de hardcover de uma outra editora, que tem basicamente os mesmos contos, eu acho que a diferença é para aí um conto ou dois. Mas pronto, não há problema. Estes até, tirando este vermelho, que a lombada está bastante estragada, quer dizer, a lombada até este momento está estragada, mas não está comida pelo sol. Os livros até que estão em boas condições. Eu não sei o que é que vou fazer, mas, de qualquer maneira, aposto-me a sextas edições. O que pode acontecer é eu ficar com as duas edições. Se eu preciso, não, mas, enfim. Depois, de seguida, aproveitei para arranjar mais um livro do Paul Tremblay, neste caso é o Disappearance at Devil's Rock, que era o único livro publicado até ao momento do autor que eu ainda não tinha. Entretanto, este ano acho que vai ser publicado mais um livro do autor. Eu depois logo pensarei se o quero para já ou se o vou esperar mais algum tempo. Este é um livro de horror. Paul Tremblay escreve horror, mas é um horror um pouco mais literário comparado com outros autores. Este é sobre uma criança de 13 anos que desaparece num parque. Já ouvi coisas muito boas. Eu, do Paul Tremblay, apenas li um livro. Se calhar, por esta altura, já terei lido um segundo. Estou numa de ler coisas relacionadas com Drácula e eu já andava a namorar este livro há bastante tempo. Quer dizer, eu ando a ler coisas relacionadas com Drácula, mas ainda não li o Drácula, do Bram Stoker. Enfim. Este livro é o Drácula, do Drek Stoker e G.D. Barker. Eu ia dizer um Baker, mas é Barker. É inspirado em notas que o Bram Stoker deixou. Aliás, até que o Drácula Stoker é descendente do Bram Stoker. Isto parece-me ser um livro muito interessante. Eu já tinha... Quando este livro saiu, já não sei quando, mas para iar 2 a 3 anos, ou se calhar até há mais, eu tinha ficado do olho nele. Entretanto, recentemente deve ter saído algumas edições de paperback ou foi reeditado, ou não sei. Eu sei que... Comecei a ouvir alguns zumzums sobre ele de pessoas que eu sigo, tanto no Bookstagram internacional como a alguns canais do Booktube internacionais e eu fiquei com imensa vontade de ler o livro. Foi uma chata arranjar este livro em segunda mão no Awesome Books a um preço um bocadinho mais alto do que o que eu costumo comprar os livros no Awesome Books, mas... Estou muito curiosa. Eu só não sei se vou ler o Drácula antes ou se vou ler este antes. Porque confesso que estou mais curiosa com isto do Drácula. Os últimos livros... Uma nova série que eu quero começar a ler e espero gostar é o Rivers of London do Ben Aronofsky Aronof... Tchik Tchik Aronof... Ai, fantástico! Porquê que eu não fui ver o nome do senhor? Porque eu nunca vou ver o nome das pessoas. É o Ben. Em caso de dúvida, é o Ben. Rivers of London. Isto é uma... série de fantasia que se passa... Eu não sei em que altura, mas... Basicamente é quase uma coisa de fantasia paranormal que se passa no nosso mundo mas com componentes de magia. O engraçado aqui atrás diz que é The perfect blend of CSI and Harry Potter. Awesome! Basicamente, acho que a personagem principal é feiticeiro mas é também o agente de lei. E sim, eu adorei ler o... Os Draws and Files basicamente é isso é um feiticeiro mas naquele caso ele é detetive. Oh, é fantástico! Isto traz um pouco um recibo da Waterstones. Ok? Alguém comprou este livro em 2018? É na Waterstones e tem aqui o bilhete para se alguém quiser fazer um refund ou uma troca. Nice! Isto é uma série também bastante longa mas eu tenho tido imensa curiosidade para ler e pronto aproveitei para comprar este. Este também foi um livro que eu já andava... O próximo que eu já vos vou mostrar que eu já andava a namorar há algum tempo no Awesome Books é um livro de ensaios da Anais Nin chama-se A Woman Speaks eu já li um outro livro da Anais Nin que é anterior a este e o último livro é mais um livro da Ellen Oyeyemi que eu não sei se vou gostar mas já é o terceiro livro que eu tenho de autora este é o Boy Snow Bird e é inspirado por um reconto da Branca de Neve Sounds Awesome Super Interessante e... That's it! Ora, portanto aqueles livros a mochila e os livros que eu mostrei foram uma das prendas que eu recebi e depois porque eu não podia deixar de ser eu tive... não eu quis comprar uma prenda de mim para mim e aproveitei para praticamente praticamente terminar uma série de livros e vocês perguntam então eu me falo já começaste a ler essa série por acaso é uma série que tu estás muito entesiasmada para ler não eu não comecei a ler nenhum livro desta série nenhum a série tem quantos livros? 14 livros e eu comprei a segunda metade da série menos o 14º porque na altura não estava disponível em segunda mão e agora vocês perguntam-se a seguir então aí conta lá descreve esses livros olha estes livros são todos capa dura então mas não és tu que não gostas de capa dura gostas de livros sim mas os livros todos que eu comprei e que vocês vão ver agora a seguir são todos de capa dura portanto eu comprei ou ofereci-me a mim própria os livros que me faltavam da série The Wheel of Time de Robert Jordan eles estavam mais facilmente acessíveis de capa dura estavam mais baratos de capa dura portanto eu decidi tudo bem do 7 este é o 7 não este do 8 ao 13º são todos de capa dura do 14º ainda estou a decidir se quero comprar de capa dura ou de capa mau vamos ver como é que corre portanto portanto o 8º livro da série The Wheel of Time é o The Path of Daggers e por acaso esta é das capas mais bonitas eu particularmente sou muito fã da contracapa tão bonita eles como capa duras não tem não tem nada de não cheiro muito bem também não tem nada de especial tem aqui só as lombadas aqui em baixo e em cima tem guardas com mapas gosto particularmente deste detalhe aqui decisto focar no livro em vez de focar na minha cara e atrás é a mesma coisa por dentro depois não sei quando chegar ao livro logo irei explorar não vinham em mais condições pelo menos pareceu-me que não vinham em mais condições depois o nono livro é o Winter's Tale também com uma capa ilustrada porque existem várias versões depois de resto o livro é igual tem as guardas por dentro também é azul mas simples depois o décimo livro é o Crossroads of Twilight esta série tem uma coisa muito boa é que as lombadas seja nos de capa mol seja nos de capa dura as lombadas dizem qual é o número do livro isto é ótimo mais editoras deviam aprender com isso no caso deste este já é de outra cor e tem mais coisas gravadas este livro claramente apanhou água aqui em baixo está um bocado destruído tem uma tosse aqui que está lombiado mas em princípio nada olha isto se faz pondendo com o meu cabelo nada de muito preocupante o livro não se está a desfazer portanto não é como um livro que eu vos mostrei no vídeo que vocês só vão ver no final do mês de abril o livro literalmente está a desfazer mas é um livro que há de casa já há muito tempo portanto o décimo segundo não décimo primeiro livro é o Knife of Dreams também com estas capas assim mais mais minimalistas por dentro é de outra cor mas de resto é muito semelhante ao que vos mostrei anteriormente saudácio deixa eu ver isto aqui para baixo depois o décimo segundo ai é o Gathering of The Gathering Storm porque eu estava a dizer que era o Gathering of Storm se não estava a estar confusão com o próximo título este é só The Gathering of Storm que foi um dos livros que o Brandon Sanderson escreveu para terminar esta série porque após a morte do Robert Jordan ele tinha deixado tudo aquilo que iria acontecer no resto da da série The Wheel of Time ele tinha deixado tudo mais ou menos programado precisava de ser escrito e o Brandon Sanderson foi contratado para o fazer e pronto este é o primeiro livro em que isso acontece que é o décimo segundo a lombada essa vai igual a outra isto acho que é que cor é isto é preto um bocadito de sujo um bocadito de surrado curiosa com isto e o Towers of Midnight é o décimo terceiro livro que é exatamente a mesma a mesma coisa escrito pelo Brandon Sanderson por dentro há de ser igual eu também se não o maior de todos o decapulador pelo menos é quantas páginas é que esta coisa tem vamos assustar-nos ai meu Deus o Brandon Sanderson tão jovem já vos mostro 860 isto parece muito mais do que 860 olha-me para esta carinha de jovem do Brandon Sanderson enfim ficou-me a faltar apenas o décimo quarto quando vir a acabar as estantes não faço a mínima ideia eu até gostava era de que fosse em capa dura mas oh well e pronto como eu estava a dizer há pouco eu não estou a esperar de receber mais nada por isso é que gravei isto com alguma incidência não tenho falta de livros para ler muito pelo contrário o que me falta são livros para ler o meu problema é efetivamente lê-los e vocês dizem mas tu leste tanto maram a falta porquê 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 estás a dizer isso eu não me estou a queixar eu não me estou a queixar o problema é que são demasiados livros eu já leio às vezes 10 ao mesmo tempo ou melhor eu começo 10 terminar às vezes é que é difícil mas quando termino às vezes também termino para aí 2 ou 3 de cada vez não necessariamente ao mesmo tempo mas quase assim tipo rajada pá 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 vou parar com considerações extra já leram algum destes livros? tenho curiosidade com algum deles devo começar por ler devo começar a ler o quê? espero começar a ler Robert Jordan este ano não vou ler a sério todo este ano não isso também não talvez para o ano ou depois não sei veremos como é que as coisas corram pelo menos esta é a minha ideia de planos mas tudo pode mudar não é? isto de um dia para o outro as coisas todas mudam e até um próximo vídeo tchau tchau